Música Bem, é hora do... do react O único vídeo chama-se cabelinho na régua, bigodinho fininho Olha, vamos lá ver isso É só isso E esse daqui também seria Alan contando piada do tijolinho Alan é na verdade o Alan Zoca Então vamos ver este O tijolinho chegou na mamãe e falou Mamãe O tijolinho é só a cabecinha Da origem, né? O tijolinho, né? O tijolinho, né? Era só isso E esse também é o... Fico... Da cara Entre a do Alborguete Então... Puta que é o pariu Puta que é o pariu Me perdoe Mas é para ficar puto na cara Eu fico puto... Puto na cara Puto na cara Eu fico puto na cara Fico filho da puta da minha cara Puxa vida Puxa vida O vídeo é... Para economizar energia Ele desliga o freezer Então chefe Opa Então chefe Eu disse Eu disse Ele disse Eu disse Para equilibrar a sua conta Que não ficou Eu não sei O que acontece Eu deixei lá no último Engalado Ele fala Há duas horas Doze horas Em duas horas Desliga Como... O resto Como é Diário A gente tem esse pronto Mas vem Veio 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 Claro E Então Vem Então Vem Para Você Já Para Mano, vai progredir, vai progredir Vai progredir, vai progredir Mano, eu sou o pato de fazer isso, eu tô falando Mano, eu sou o pato de fazer isso Mano, não é progredir Já vi, em baixo, uma coisa horrível Mas eu é que eu subi no inferno Nossa, cara Você quer ser o melhor do mundo? Vamos suger Isso aí É pra matar a gente Não, não é progredir Puxa vida Puxa vida Hum E esse daqui é muito Alec, vamo dançar É só isso Era isso que você queria, Bolsonaro Uma menina Pesco Tapa? Como assim? Pesco É psicopata, na verdade É Era isso que você queria, Bolsonaro Uma menina Pesco Tapa? 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 O menos Tapa? Tapa? Nossa, para quem não lembra da Panificadora Alfa, vamos poder lembrar daquele meme. E a bomba entrando esse pau, aquele pão quentinho, em mim o gelo mostrando a relete, ai, aqui tudo é delicioso, e você é bomba não, eu gosto mais do que? Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa, pão quentinho, a toda hora. Boa, stress da hora. E esse vídeo aqui é o Thiago e Wesley da Deep Web, cansados de sofrer por mulher. Agora, rapazes e alô, olha mesmo aqui, porra, stress da hora. Acho que tava cansado de sofrer por vocês. Volta porra é coisa. É. Olha que stress da hora. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra. Nossa, tá cansado de sofrer por vocês. Olha agora. Pera. Vocês brincar com os nossos corações, tá ligado não? Vai começar a reclamar no proco. Não, não, não. É. Isso vai funcionar. Não, não. Porra, não. Useunun... Sean Você é gigante Se você me enganche O que começou? Eu estou nervioso Se você não vai se engancher Você não vai se engancher Você vai se no Viking Você vai se engancher Boa pra você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma